Queridos amigos e irmãos, falamos neste programa a respeito da iniciação cristã em vista da salvação. Procuramos agora entender como funciona, como se dá a salvação, como chega para nós hoje o amor de Deus que salva. Como pode a nossa vida presente defender-se das múltiplas agressões que ao longo da estrada nos ameaçam? Medo, angústia, miséria, desumanidade, violência. Jesus é o nosso Salvador. Quando os primeiros discípulos começaram a entrever o verdadeiro rosto de Jesus, decidiram invocá-lo, exclamando, Jesus é o Senhor. É uma das mais antigas profissões de fé dos cristãos para com Jesus. Coloca-o de igual para igual com Deus. De fato, o Deus que interveio na história de Israel e do qual a Bíblia nos fala, é o Senhor da vida, o Senhor libertador e salvador. O Senhor tornando-se aliado do homem. Jesus leva a termo a obra iniciada por Deus desde a criação do mundo. Torna os homens e as mulheres participantes da sua felicidade e da sua vida. Agrega-os a si num sonho infinito de vida. A salvação que Deus projetou em Jesus já se realizou. Modelo e ao mesmo tempo instrumento de salvação, Jesus alcançou o objetivo. Quando os evangelhos nos relatam a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu, o Pentecostes no Espírito, querem dizer que Jesus chegou ao fim da linha. E lá está Deus, a vida com Deus, a transparência da história, o ponto máximo das coisas criadas. Mas nós ainda não chegamos lá onde Ele já chegou. Fui para preparar-vos um lugar para que onde eu estou estejais vós também. Diz Jesus aos seus discípulos antes de chegar. Nós estamos ainda aqui, isto é, nesta vida terrena que é limitada. Não é ainda a vida plena de Deus. Colocado no tempo e no espaço, para nós um limite inviolável, Vemos como através das lágrimas caminhamos com fadiga. Porque nos falta o ar, as feridas doem, as árvores e as brancas nuvens da janela fogem longe e já desapareceram. Nós precisamos acolher Jesus que salva. Somente quando aderimos totalmente a Ele, ao ponto de identificarnos nele para sempre, quando superados os limites atuais, nos perdermos nele, também para nós se abrirá o reino de Deus, na dimensão de Deus. Então nós alcançaremos, nós também, os nossos objetivos, os nossos projetos se realizarão em Deus. As nossas esperanças se acenderão de amor infinito. Toda a vida presente é passagem para esta nova existência. A vida toda é uma busca de Jesus para ficar com Ele, longe dos espaços limitados do presente. Tornar-nos seus discípulos significa aprender dele como nos fazer Deus o melhor para não ser mal entendidos, como viver em comunhão, em companhia com Deus. Também nós, filhos de Deus, no Filho de Deus. Ser cristãos não é questão de um instante. É uma história a ser escrita ao longo de toda a vida, pouco a pouco. É um caminho onde procuramos nos assemelhar sempre mais a Jesus para salvar-nos, participando da sua ressurreição, que é vida nova em Deus. Não devemos, pois, dizer, sou cristão, mas devo dizer, estou me tornando cristão, porque cristãos não nascemos, mas nos tornamos. Tornámonos, seguindo Jesus todo dia, até reproduzir em nós a sua imagem. Filhos de Deus, no Filho de Deus que é Jesus, obedientes a Deus como Jesus, amando a Deus e os outros como Jesus, pensando como Ele, morrendo como Ele, no amor. Nós também temos esta possibilidade, porque Jesus, gratuitamente, mostra e oferece a todos. Conseguiremos. É para isso que serve a iniciação cristã. Não devemos ter vergonha, declarando-nos cristãos. De fato, é bonito ser cristãos, isto é, salvos por Cristo e encaminhados ao seu seguimento. Aprendemos a professar a nossa fé abertamente, sem escondê-la, com coragem. A iniciação à vida cristã se realiza através do batismo. Nós somos cristãos por livre escolha. Pertencemos ao grupo dos discípulos de Jesus por livre escolha, escolhendo uma vez por todas Jesus na nossa vida e continuando, com gestos renovados, a abrir-nos ao dom que Ele cada dia nos faz. A nossa fé é uma história vivida cotidianamente. Não basta termos sido batizados quando pequenos. Não basta irmos à igreja uma vez ou outra. Não basta sermos brasileiros. Não basta receber a crisma. Porque, como alguém diz, assim recebemos também todos os sacramentos. É necessária a conversão pessoal. É necessário que tomemos posição diante das coisas ditas até agora e decidamos se estas palavras podem condicionar de agora em diante a nossa vida. Sem conversão, ninguém se torna cristão. Recebendo o batismo do qual os nossos pais acharam oportuno este dom, nos inserimos no projeto de salvação que Deus está realizando. A nossa vida se encontrou com o seu projeto. O nosso pequenino germe está enxertado na árvore grande. Mas que resultado pode conseguir o batismo se não realizamos o projeto de Deus? Se não o aceitamos e o vivemos todo dia? O batismo nos noivou com Cristo. Se não levarmos o Cristo conosco para dançar, que noiva somos? Saímos com todos, exceto com Jesus Cristo. Mostramos as nossas ideias, às quais estamos apegadamente agarrados e esquecemos que somos noivas de Cristo. Explodimos com o nosso egoísmo e dizemos que somos a noiva de Cristo. Ser cristão não depende só do batismo que recebemos, mas da vida que levamos. Da mesma forma como ser casados não depende do rito que celebramos, mas do amor vivido, um para a outra, todo dia e toda noite. O batismo é o fundamento da fé cristã e expressa o lugar que queremos dar a Jesus Senhor e Salvador na nossa vida. Sem o batismo não é possível fazer parte da família cristã, mas é a conversão que torna fundamental o batismo recebido para viver como cristãos. Cristãos quando pequenos, convertidos quando adultos. Que o Senhor nos dê a graça de viver assim o nosso batismo numa conversão diária até o fim da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.